E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for ficar na minha memória E assim eu sigo só E a gente se ver por aí Quem sabe E a gente se ver por aí Quem sabe Ser solto é bem melhor Ser leve é bem melhor Celebra a vida e sol E solto eu não tô só Eu nunca estive E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for ficar na minha memória E assim eu sigo só E a gente se ver por aí Quem sabe E a gente se ver por aí Quem sabe E ser solto é bem melhor Ser leve é bem melhor Ser leve é bem melhor Ser leve é bem melhor E solto eu não vou só Eu nunca estive Eu nunca estive